Olá, está começando o programa pessoal da UFC, o projeto especial da Secretaria de Comunicação e Marketing da Universidade Federal do Ceará, para marcar as comemorações dos 70 anos da universidade. Eu sou a jornalista Nisa Parecida e tenho a companhia de outras jornalistas, a Camila Fernandes. Hoje só estou com a Camila Fernandes. Ébrio hoje fez fofé. É, hoje a Ébrio deu a falta. Semana passada fui eu, pois boa tarde a todo mundo. Nosso encontro acontece toda segunda-feira aqui na Rádio Universidade FM, às 16 horas, ao vivo, com entrevistas com pessoas que se destacam em suas áreas e têm vínculos fortes com a UFC. E já agradamos entrevistas maravilhosas, gente. Então, se você não se escutou ainda, fica o convite. É só procurar o programa pessoal da UFC nos tocadores de podcast e no YouTube. Está tudinho lá. Nossa convidada de hoje, além de pesquisadora de mão cheia, é responsável por um dos projetos mais lindos e que salvaram vidas e vidas em Fortaleza, Ceará, no Brasil, enfim. É a professora Márcia Machado, do Departamento de Saúde Comunitária da UFC. Seja muito bem-vinda, professora Márcia. Um grande prazer estar aqui com você, Camila, e com o Inês, para a gente partilhar um pouco dessa trajetória. Eu digo que eu passei a maior parte da minha vida aqui na Universidade Federal de Ceará. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, né? E foi mesmo, Inês. É incrível. O currículo é maravilhoso. Apresentar a convidada. Sim, exatamente. Apresente, Inês. Apresentar nosso convidado. Márcia Maria Tavares Machado. É graduada em enfermagem pelo UFC, onde também fez o mestrado em saúde pública e o doutorado em enfermagem. Depois, ela fez um pós-doutorado na Harvard School of Public Health. Sempre pronúncia maravilhosa. Eu mando a minha mãe de mim mesmo, sabe o meu inglês. Por sinal, o currículo da professora Márcia é daqueles super longos. Então, a gente vai só indicar algumas coisinhas, né? Se não, passar o programa todinho. Fora as aulas que ela dá na UFC, tanto na graduação como na pós-graduação, mestrado e doutorado, a professora Márcia tem sido responsável por uma série de projetos importantíssimos, como o Banco de Leite Humano da Maternidade Escola Assis Chateaubriand da UFC. Na gestão universitária, a professora Márcia se destacou como a primeira mulher a assumir a pró-reitoria de extensão da UFC, de 2012 a 2019. Também é cientista-chefe do FUNCAP 2020, na área de Infância e Juventude, bolsista PQ, CNPQ, membro do NCPI, vala-me Deus, é muito sigla, né? O NCPI é Núcleo de Ciência para a Infância do INSPER, membro da Academia Cearense de Saúde Pública, consultora de ações programáticas do Instituto da Primeira Infância e Prede. Mas, apesar de tudo isso, tem gente que chega para a massa e diz assim, a senhora que é a mulher dos peitos? A senhora que é a mulher do leite? A senhora que é desse jeito, apesar disso aqui tudo, a pessoa chega... E mais, e mais. E mais, isso aqui é o resumo. Mas tem gente que diz, ah, eu sei, a professora é massa, massa do leite. Eu diria até que talvez a melhor identificação é dizer, sou amiga da Inês, apareciva, amiga do peito, literalmente, porque seus netos, a gente acabou tendo a oportunidade de orientar, porque as mulheres precisam, às vezes, de uma palavra amiga, de um suporte para conseguir amamentar, que apesar de ser um ato natural, mas ele precisa de ajuda. Então, eu fico muito feliz nessa trajetória de vida, poder ajudar a tantas mulheres, a tantas crianças, a tantas famílias. E eu olhando essa trajetória de quase 40 anos, que eu terminei o curso de enfermagem... Começou ainda, bebê, gugu, dada, dada. Eu entrei com 17 anos na faculdade, aqui na UFC, e já vinha com essa curiosidade e esse desejo de trabalhar para a infância. Então, já veio de cara, assim, era o objetivo de cara. Isso, Camila, porque eu sou do interior, eu sou filha de senador. Ela é filha de senador, sabia? Senador Pompeu, que é o central do Ceará. E é muito interessante, porque Senador é uma cidade que tem figuras importantíssimas, pessoas que... Nós temos o Halder, que é da área da cultura, foi meu vizinho. Nós tivemos dois prefeitos, Juracir Magalhães e também o Cambraia, Moreira Campos. Tem uma série de pessoas muito especiais lá. E uma das coisas que, quando eu nasci, o meu pai era do interior, lá de senador Pompeu, via de uma família muito pobre e passou, na época, no concurso do Banco do Brasil. Então, eu tive esse privilégio de nascer num berço já melhor, porque, na época, o Banco do Brasil era um super emprego. E uma das coisas que sempre os meus pais me questionavam era a minha curiosidade. E, como eu morava perto da igreja, lá em Senador Pompeu, que era a igreja todos os dias, perto da praça, a gente se reunia, o sino tocava praticamente duas, três vezes todos os dias. Então, quando eu nasci, a cada mil crianças que nasci em Senador Pompeu, 130 morriam antes de completar um ano de vida. Então, era aquela verdadeira história, foi um anjinho para o céu. E eu sempre perguntava aos meus pais por que esse anjinho está indo para o céu. E dizia, porque morreu de diarreia, morreu de desidratação, morreu porque tinha fome. E aquilo já me inquietava. Então, eu sempre pensava, como é que um dia eu vou poder, talvez, ajudar essas crianças a não morrer? Então, tem uma questão muito aí pessoal da minha vida, né? E que isso é um resgate que eu trago até hoje, porque, como eu já estou com quase 40 anos trabalhando nessa área, e eu também trabalho com pesquisa, eu sempre digo que eu fico feliz da gente ver uma trajetória no nosso estado de redução da mortalidade infantil e da mortalidade materna. E isso graças a vários programas de apoio às famílias que foram feitas. Eu sempre tenho esse discurso mais positivo, quando as pessoas dizem, não, não mudou nada. Mudou e muito, muito. É o que vi. Eu aprendi no IPRED, quando eu fazia enfermagem, a pulsionar a vez de crianças que tinham um ano, pesavam três quilos, três quilos e meio. Eram verdadeiros berçários de crianças com desnutrição. E aí, com todo o trabalho que foi feito, as políticas que foram adotadas, eu sinto muita alegria de ver que nós já avançamos muito. E esse trabalho, tomara, não pare, que as pessoas continuem com essa luta. A gente até estava conversando antes de entrar aqui no estúdio, lembrando que esse início desse trabalho, eu me lembro, justiça se faça, do primeiro governo do Tacharessati. O primeiro governo dele foi que fez, eu me lembro demais, ele com essa história, pesando aquelas crianças, ensinando aquele soro. De educação oral. Não era, eu me lembro demais disso. Era uma média enorme, assim, estarrecedora de mortalidade infantil por mil crianças e melhorou muito. Melhorou. Eu entrei no departamento de enfermagem aqui da UFC em 1980. E eu me lembro que na época que nós íamos aprender sobre a nutrição infantil, nós tínhamos um fogãozinho pequeno e a lata de leite para aprender como preparar um mingau e preparar uma madeira. E, ao mesmo tempo, já tinha um movimento no Brasil, a LBA, você sabe, né? Legião Brasileira de Assistência. Que começou a fazer um trabalho de promoção para o leitamento materno e eu já trabalhava muito com extensão, eu fiz o projeto Pacatuba. E aí eu digo, não, eu vou entrar nesse projeto. E tive a oportunidade de trabalhar com o doutor Galba Araújo. Na época, o doutor Galba, ele tinha um trabalho fantástico com parteiras e as parteiras seriam as primeiras pessoas que a gente tinha que criar esse vínculo com as mães e fazer com que elas acreditassem no seu leite. Porque houve, durante décadas, na década de 60, um incentivo muito grande das indústrias promovendo o aleitamento artificial, a alimentação artificial. O leite materno era tido como fraco. Isso. Então, o bom era o leite de fórmula. Eu não fui amamentada. Eu sou dos anos 70, final dos 70. E é isso. Essa era uma realidade. E, assim, a gente estava falando aqui do Ceará e eu nasci em São Paulo. Era a mesma coisa. A indústria mandando mesmo. É a indústria. E a indústria mandando. Não, e o marketing que foi feito, o tanto que eu acho que o que hoje, para você tentar promover saúde, você tem que trabalhar a questão da comunicação, do marketing. E o marketing da indústria foi perfeito, dizendo que o peito iria cair se a mulher desse de mamar. Ainda tinha isso. Que o leite era fraco. Ainda tinha isso. Você imagina numa cidade litorânea, como nós temos uma área litorânea no Ceará muito grande, as mulheres não queriam, de repente, amamentar porque iam usar depois o biquíni. E não é isso. E a questão do leite fraco, a cor do leite, ele muda. No começo, ele parece com aquela aguinha de coco. Mas é tão crítico que quando o bebê nasce, ele só precisa de três gotinhas de coloxo para se alimentar. E fora isso, o que é mais importante, os estudos que a gente vem fazendo ao longo do tempo, mostra a importância do vínculo que se estabelece. É a única coisa que você não pode ter cereza, é um peito. A mãe dá, então, quando a criança está mamando, ela fica ali namorando com o peito. Então, todos esses conceitos, a gente teve que lutar com a população que vinha de uma orientação e muitos tabus. Então, esse trabalho, eu diria que foi uma verdadeira revolução que nós fizemos na década de 80 no Brasil com a implementação do programa de aleitamento materno. E era uma luta mesmo, porque quando eu comecei a trabalhar em Brasília, no Ministério da Saúde, eu me lembro que a gente lidava com fazendeiros que vinham e diziam, não, vocês têm que pegar o leite que a gente pega da vaca e produzir leite em pó para as crianças do Brasil. E era uma luta, quer dizer, a gente sempre foi considerada aquela pessoa que estava subvertendo um sistema que estava ganhando dinheiro com aquela venda. Então, eu digo que o Ceará, ele é um estado interessante, porque nós temos muitas iniciativas, você mesmo está falando aí do programa, na época que era o governo da mudança, o programa dos agentes comunitários, o doutor Carlile Lavour, era o secretário, e a pergunta do governador era, por que morre tanta criança? O que a gente pode fazer? Então, o trabalho de visita domiciliar de agentes comunitários foi iniciado aqui no estado do Ceará, que aí depois se expandiu para o PSF, na época, o programa Saúde da Família. Então, é tanta história boa, que... E, senhora Marcia, eu estava, antes também de começar, falando que primeiras damas foram suas clientes e isso acabou também contribuindo para que se tornasse de interesse do próprio governo a implementação de políticas voltadas para a amamentação. Então, começou com a Renata Gireissach, depois a Patrícia, como é que foi esse processo? Isso é um processo muito interessante, porque quando eu terminei a minha faculdade, em 85, o doutor Chagas Oliveira, na época, que era o diretor da maternidade escola, começou a convocar várias enfermeiras. E ele disse, você vai fazer um programa de aleitamento materno no alojamento conjunto da maternidade escola. E aí, com a equipe, a gente nunca trabalha só, eu acho que isso é importante ressaltar, eu comecei a fazer um trabalho leito a leito, com as mães. E aí, eu me lembro que tinha alguns médicos muito famosos aqui, doutor Anastácio Magalhães, um que... todo mundo tinha que intervenir com ele. É, todo mundo, tinha parte do doutor Galva, doutor Santos, tinha uma geração muito interessante. E eles começaram a dizer, Márcia, eu ouvi dizer que você tem um negócio nas suas mãos, que quando você coloca a mão no peito, o leite jorra. Olha, mágica! Nossa, que formaga é essa? Mas não era. A questão é porque eu comecei a fazer algumas técnicas de massagem nas mãos, quando a mulher ficava com o peito empedrado, aquele peito duro. E era um trabalho de muita paciência, realmente era leito a leito. E aí, eu comecei a atender muito dos filhos dos médicos da maternidade escola, eu atendia gratuitamente. E aí, um dia eles, minha filha, eu tenho a minha nora que está com problema no peito, e a minha medicina já fiz tudo o que tinha e não deu jeito. Vai lá, bota esse teu dedo para ver se funciona. E eu fiz o que tinha que fazer, massagear, conversar com ela, fazer o que? Tinha uma papo terapia, conversar com calma, deixar a mãe chorar. E aí, eu me lembro quando resolveu o problema, ele já tinha feito a metade, eu fiz o resto da outra metade. E aí, ele disse, ele começaram as pacientes dele a me ligar. E aí, eu ia atender. Aí, um dia ele disse, minha filha, você vai, você não está cobrando? Eu disse, não, doutor, eu não sei cobrar nada. Eu jamais seria uma boa vendedora porque eu não sei cobrar nada. Não, mas eu estou mandando você atender minhas pacientes bacanas para você ganhar um toquinho, um dinheirinho. Olha aí, daí. Pronto, aí foi bem interessante que aí começou, aí na época, a dona Renata teve filho, o André, que hoje é um rapaz, já é casado, já é casado, e ela não tinha conseguido amamentar as outras filhas e eu tinha atendido as irmãs dela e eu fui atendê-la e o André conseguiu mamar, foi muito interessante e ela sempre me dizia, como é que eu posso lhe ajudar? Eu disse, vamos criar um programa de aleitamento no Estado? O que é que precisa? Converse seu marido a colocar dinheiro para implementar bancos de leite, para que a gente treine os profissionais. Pronto, aí começou, todas as primeiras damas, geralmente estavam engravidando, que na época que foi senadora, Patrícia Saboia, tinha tido filho também, eu ajudei, e é tanto que na época que ela foi implementar a lei da maternidade, a licença maternidade, ela me procurava muito para poder saber como é que faria um bom projeto. Então, isso foi interessante porque nós começamos a pegar essa estratégia de você ter uma mulher que é uma líder, ela acaba sendo uma liderança também pública, e elas começaram a participar de passeatas, iam nas palestras, nas semanas de aleitamento materno, então foi uma forma de que a população também viu aquela mulher que tem um filho, tem um poder, e está dando de mamar, coisa que não acontecia décadas atrás. E aí usei também muito esse trabalho com humoristas, com artistas da cidade, eles me procuravam, Rossiclé, eu gosto de mencionar, porque ela virou uma grande amiga do peito minha, cada vez que ela fazia aqueles programas de auditório, aí quando ela me via, ela dizia, pronto, agora vou chamar a mulher do leite, a mulher do peito, e aí fazia toda aquela... Mas é legal, porque também existe muito estresse, eu vejo, acompanho mães novas, é muito estresse, que não está saindo leite, tem muito estresse também. Tem uma chuva ao peito, tem hora que não sai, tem hora que dói. Mas eu pergunto, Camila, quantos milhões de mães já houve no mundo? Sim, já parou. Quantos milhões de mães? E era tão normal. E por que de repente ficou assim uma coisa... Mas não foi normal, mas talvez... Tu acha? Não, perguntar quem sabe, é tu não. Não, pelo contrário, Inês, teve uma época, na década de 50, 60, as mulheres não aumentavam, tinham as amas de leite. Pronto, e antes, o Brasil colonial eram as pretas, as escravos, que davam lá os peitos para os meninos, os filhos dos bravos. Quando a gente começa a resgatar a história das escravos, era uma coisa terrível. Primeiro elas tinham que amamentar, porque começaram a perceber que aquele menino ficava muito apegado à aquela mãe negra, aquela mãe de leite. E aí elas tinham que amamentar com um lençol, um lenço no rosto, elas não podiam falar. Então, tinha mulheres que a criança, quando elas terminavam aquele prazo de amamentar, elas iam para casa e a criança não dormia à noite. Então, aquelas mulheres, né, da alta burguesia, elas diziam, não, essa mulher está fazendo alguma coisa ruim com o seu filho. Mas não era, ela estava transmitindo afeto para a criança, não é? Então, o que aconteceu também foi que as indústrias, eles trabalharam muito pesado, como eu já falei no início, e você tem que desmistificar esses conceitos errados, mas a amamentação, ela também solicita que a gente tenha um respeito pela decisão da mãe. Tem mães que não querem amamentar e a gente tem que, não pode julgar, ela tem algum motivo. A grande maioria das mulheres que eu pegava, que tinha alguma dificuldade, aquele não inicial, eu começava a conversar e dizia, se eu tentar fazer isso com você, vamos tentar. Muitas delas revertiam, né, aquela falta de orientação que não tinha. E a estrutura também de apoio de políticas públicas, isso foi e é importante. Demais. Nós não podemos deixar que todo esse avanço que nós tivemos de plantação de bancos de leite, né, todo um trabalho de, por exemplo, buscar o leite na casa das mães e levar para um banco de leite, doar, receber aquele leite doado e pasteurizar e dar para crianças prematuras, isso salvou milhões de crianças no mundo inteiro, né? Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente precisa estar dia a dia e eu fico muito feliz de falar, se vocês me deixarem aqui eu passo o dia inteiro falando, mas aí você gosta de falar. a gente tem, não, mas o entrevistado é que fala e que sabe, a gente tem hoje o Banco de Leite Humano da Maternidade de Escola C. é um serviço super importante que já ajudou a impedir a morte de milhares de bebês como você acabou de falar. A senhora foi a primeira coordenadora do projeto, conta como começou e quais foram os maiores desafios para implementar aquele banco de leite. Porque hoje a gente, conhecendo a estrutura, então tem as orientações, porque eu fui doadora de leite, você tem um jeito certo de tirar o leite, de esterilizar o vidro, não é qualquer vidro, os potinhos e tudo mais, mas imagino que para chegar nesse ponto foi um processo bem complicado, imagino. Às vezes eu digo que eu sou muito desafiada pelas primeiras coisas, depois a gente vai falar se é a primeira mulher pro-reitora, se é a primeira coordenadora de um banco de leite, isso me traz muita responsabilidade e ao mesmo tempo é um sentimento de que a gente pode fazer quando você tem grupos trabalhando juntos que pensam muito no coletivo. Então eu me lembro quando eu estava na maternidade escola, eu entrei em 85 e em 87 estava expandindo os bancos de leite no Brasil e o doutor Chagas convidou o doutor Sullivan Mota, que é o diretor, presidente do Imprete e na época ele, não, eu tenho outra pessoa, ele já me conhecia pelo trabalho que eu fazia no alojamento conjunto e aí ele me convidou e eu disse, eu vou encarar esse desafio, fui fazer o treinamento em Recife que já tinha o banco de leite e aí dia 23 de março de 1988 foi inaugurado o banco de leite daqui. Foi uma festa linda, porque houve um envolvimento muito grande das pessoas, tinham vários médicos, enfermeiras, profissionais de todas as áreas, da comunicação, eu sempre trouxe muito pessoal da comunicação junto porque eu sabia que eu ia precisar deles. E aí esse trabalho foi iniciado, nós implementamos esse banco de leite, era uma equipe maravilhosa de pediatras e todos os profissionais e primeiro a gente começou a pensar como é que eu vou disseminar isso? Tem algumas histórias muito interessantes, vou contar uma delas, que chegavam muitas mães com problema no peito e você via que elas não sabiam como se conduzir. E aí nós dissemos, a gente tem que passar uma comunicação para elas. Eu me lembro que tinha aquele programa da tigresa, lembra? Virgem, olha o seu, era joinácio, Júnior era ver o Nino Nossa Senhora, mas tudo bem. Pois eu me lembro muito ele, aquele Paulo Oliveira de manhã do rádio. Na rádio, ele diz mais, acho que é rádio o povo também. E eu comecei a perceber com um grupo que tinha várias pessoas que vinha dizendo, eu escutei do Banco de Leite porque eu vi uma vez o João Inácio falando e tal. Aí eu comecei a entrar em contato com eles, eu disse, vamos fazer umas campanhas aí de amamentação, vamos. E eu me lembro que eu ia, às vezes eu convidava duas, três mulheres para levar e levava um peito de pano para poder em algum momento ensinar como se o peito, quando o peito estivesse muito duro, como retirar. Aí ele olhava e eu olhava aquelas tigres ali semi-luas e eu, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu disse, bom, mas tudo bem, vamos passar a mensagem, né? E era um programa de auditório que tinha uma audiência impressionante. Era demais, menina. E aí eu até dizia para ele, olha, eu quero que você tenha um pouco de respeito na hora que eu for pegar o peito de pano, para não ficar fazendo gracinha, porque era ruim, eu queria passar uma mensagem legal, mas eu vi o quanto a gente conseguiu adesões com esse tipo de trabalho, às vezes, aí depois nós começamos a fazer um trabalho também com os bombeiros, porque as mães começaram a ficar sensibilizadas de juntar o leite e ligava para o banco de leite para a gente mandar pegar, mas não tinha quem fosse pegar na cidade inteira. Aí nós fizemos um trabalho com bombeiros, foi muito legal, eu não sei se dá tempo de eu falar, é três minutos ainda faltando para esse intervalo. Eu primeiro ia para o corpo de bombeiros treinar os homens, os bombeiros, de primeira importância da amamentação e o que eles poderiam fazer quando eles chegassem na casa de uma mãe para orientar que ela desmamasse, tirasse o leite. Eu me lembro que uma vez tinha um bombeiro bem alto, ele era muito tímido e um dia ele chegou, ele havia branco, eles tinham uma moto, a mãe ligava para o banco de leite e eles iam buscar. Aí um dia ele chegou e disse, ai doutora, eu passei um negócio, aperto hoje, eu disse, o que foi? Olha, eu cheguei na casa de uma mãe e quando eu apertei, eles iam com roupa de bombeiros, a mulher me viu, levantou a roupa, tirou, peito enorme, eles, tire meu senhor, tire o que você quiser de leite. Eu estou lotada de leite, eu estou lotada, eu fiquei lá quando estava, não, minha senhora, eu só vim pegar o leite e já tirava, não sei desmamar. Gente, mas isso foi tão legal porque eles passavam as mensagens, eles faziam aqueles encontros às vezes com os bombeiros, na ginástica que eles faziam com aquelas pessoas idosas. Então tiveram umas estratégias muito legais com avós, a gente fez um grupo Vovós Amigos do Peito, que era até do Lions Club, a gente treinava os avós para orientar as suas netas quando tivesse bebê ou os vizinhos. Então tem várias estratégias legais. Isso é genial, muito legal. E realmente, e hoje em dia, o Márcio, como é que está? As mães estão aumentando? Agora a gente vai fazer a passagem de bloco. É, mas a gente pergunta, hoje em dia, as mães estão aumentando? Mas vai ser agora um intervalo, sim. Isso, voltamos já. Voltamos? Voltamos e vamos deixar aqui o aviso, né, gente? Vocês podem participar, estamos ao vivo. Pode participar pelo telefone 3366-7474, manda mensagem pelo WhatsApp ou pelo telefone, você escolhe. Estamos aqui com a professora Márcia Machado falando de leite materno, falando desses projetos que realmente revolucionaram a saúde pública no estado do Ceará e realmente salvaram vidas, assim, esse projeto do Banco de Leite. Eu acho que, nossa, não tenho o que falar. Mas a gente deixou aqui uma pergunta no intervalo, é se hoje as mães, essas mães, já ouve, as mães de hoje estão amamentando? Melhorou muito, Inês, melhorou. Assim, na época, nós temos, inclusive, uma pesquisa que a gente faz desde 87 e a cada quatro anos a gente entrevista famílias no estado do Ceará, chamado PESMIC, Pesquisa de Saúde Materna e Infantil do Ceará. E essa pesquisa, ela estuda, ao longo do tempo, como é que esses indicadores pioraram ou melhoraram. E eu me lembro que a desnutrição nessa época era em torno de 43%. Hoje a gente não chega a 5%. Então, houve uma diminuição muito grande e o aleitamento materno, praticamente 20, 30% das mulheres amamentavam o seu filho, dava algum peito até seis meses. Hoje a gente chega em algumas cidades com até 90% de aleitamento materno. Não exclusivo. O exclusivo vai ter um grande desafio, que o bebê que mama ele não precisa tomar água, nem chá, nem outro leite. Mas ainda existe aquela cultura de que o bebê precisa tomar um mingau para poder dormir mais, porque ele chora no começo porque é normal. E aí, hoje a gente vê que está havendo uma melhor conscientização. Uma outra questão que a gente vem trabalhando muito é a participação masculina também no cuidado. Apesar de que o peito, o que dá leite é o da mulher, mas o homem ele pode ajudar muito no processo de amamentação. Com certeza. O ideal seria que todos os homens acompanhassem, por exemplo, a sua namorada ou a sua esposa durante o pré-natal, porque ele já começa a receber orientações de como segurar a cabecinha do bebê. Se o bebê chora, a mãe às vezes quer tomar um banho, quer descansar, o peito do pai, o colo, ajuda o bebê a acalmar. Então, essa, inclusive, é uma das teses que hoje em dia eu considero que nós precisamos mudar. Nós passamos muito tempo trabalhando a figura feminina e as mulheres começaram a se culpabilizar muito quando a coisa não dava certo. Mas hoje os homens também estão começando a participar mais. Nós estamos numa luta, inclusive, de ampliar a licença paternidade, porque a presença do pai nos primeiros dias é muito importante. E o bebê, ele tem que namorar não é só com a mãe na hora que está no colo, é com o pai também. Então, eu diria que sim, nós temos uma melhora, precisamos sim reforçar os direitos que as mulheres têm para o alentamento materno. São conquistas que a gente vai devagarinho, mas hoje o serviço público, as mulheres já têm seis meses de licença, maternidade. Isso foi um ganho fantástico. O que precisamos agora melhorar mais é nas empresas privadas, que também tem essa conscientização, que é opcional. E também, no momento em que essa mulher volta para o trabalho, a gente precisa começar a ter creches que apoiem, que essa mulher tenha um espaço para retirar o leite, se ela quiser dar para o bebê e deixar na creche. Então, são lutas que eu que vi há 30, 40 anos atrás e vejo hoje, eu digo que sim, nós mudamos muito. É só, é assim, entre passado e presente, tem situações que a gente fica também, que dá uma tristeza. Acho que a pandemia foi um momento desses, porque voltaram algumas coisas, voltou o negacionismo com vacina, que a gente achava que tinha sido lá na revolta da vacina que tinha acontecido no século passado e aconteceu agora. A gente viu a volta da fome profunda, a gente viu a volta, o aumento da desigualdade social de novo. Como é que a saúde materno-infantil foi afetada pela pandemia, pelas suas pesquisas? É o indicador mais sensível que tem, você trabalhar com a questão de mortalidade e doenças nas crianças e nas mães, principalmente, é um dado que é visível. E, infelizmente, nós coordenamos uma pesquisa que é a única pesquisa do Norte e Nordeste que acompanha crianças que nasceram durante o período da pandemia, no auge do primeiro lockdown, porque, como as mães me conhecem muito com essa questão da amamentação, começaram a me ligar perguntando será que esse vírus passa pelo leite? Será que vai ser igual HIV AIDS, na época que eu também vivenciei essa época? E a gente dizia, não, nós não sabemos. E eu trabalho com grupos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, e eu começava a ligar para eles, bom, como é que está aí? Vocês já estão mais à frente. E uma das coisas que as mães faziam muito era chorar na hora que me ligavam. Desesperadas, porque eu estou isolada, é um momento que eu queria meus pais juntos e, de repente, nós estamos isolados do mundo. e aí a Márcia Castro, que é uma professora de Harvard, que trabalha comigo em vários projetos, eu disse, Márcia, como é que está aí nos Estados Unidos? Ela disse, péssimo, a saúde mental está em frangalhos aqui das mulheres. Aí nós começamos um estudo, fizemos rapidamente e a prevalência de problemas de saúde e transtornos mentais estava em 46%. Mulheres estavam loucas, dentro de casa. E aí nós conseguimos alguns recursos nacionais, internacionais, a FUNCAP, o CNPq, e começamos um projeto. Nós estamos acompanhando as crianças desde o nascimento. Nós acompanhamos a questão do desenvolvimento infantil, como é que está a relação das mães. e é interessante a gente ver que ao longo do tempo as crianças têm uma facilidade muito grande de se adaptar. Todos os marcos de desenvolvimento estavam ruins até o momento que as crianças começaram para a rua, para a creche, para as escolas, mas ainda nós temos déficits grandes. As crianças estão com mais dificuldade, por exemplo, de pegar em lápis, de pegar nas coisas porque foi substituído para o uso do tablet. E a gente está sinalizando tudo o que nós estamos vendo para a gestão pública. O que é que vocês devem fazer? A escola. A escola tem que começar a tirar cimento, colocar as crianças para brincar na terra, para brincar de amarelinha, de pula-pula, para poder essa criança voltar a ter os marcos de desenvolvimento melhorados. Então, o grande problema também é esse negacionismo. Ele pegou só, não foi só na vacina do Covid. Infelizmente. Foi tudo, né? Hoje a gente ainda tem famílias, pais que não querem dar as vacinas que a gente sabe que historicamente salvaram a vida. Então, eu digo que a responsabilidade de um gestor público é enorme, de um líder público é enorme. Eu jamais poderia estar falando coisas do aleitamento materno se não tivesse evidência científica, porque a minha palavra pesa muito. Eu sou uma pessoa conhecida, sou uma pessoa que trabalha com isso, então o fato de dizer não, não dê tal vacina não foi só para uma, foram para várias, né? E a forma como alguns profissionais lidam hoje com esse tema também é ruim, porque as mães elas procuram na hora que tem um filho é um profissional que ela tenha confiança. Então, se você começa a colocar em dúvida a ciência, isso vai trazer efeitos dramáticos lá na frente, como a gente percebe, eu que sou pesquisador e que acompanho de perto, a gente vê que a população está às vezes desacreditando até no que a gente fala. Pois é. Então, isso é péssimo. É péssimo. E aí, por exemplo, o que aconteceu na década de 70, 80, com toda uma campanha que fez transformar a ideia de que não, o seu leite não é fraco, o seu leite é forte, é uma mente, e que transformou um país, agora seria muito mais difícil por causa disso. Muito. E, assim, ao mesmo tempo, você tem nessas políticas que temos que ampliar. Hoje, o perfil da população está mudando muito, nós temos, em termos demográficos, uma redução muito grande de nascimentos, o Brasil já está sentindo isso, né? Então, nós que temos esse olhar de saúde pública, nós temos que ver o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos. Então, a força da mulher no trabalho, no mercado de trabalho, vai ser muito maior. Nós temos hoje uma mortalidade grande de jovens, pela violência, né? E aí, o que é que acontece? Vão ter vários trabalhos, vários empregos que vão ter que ser ocupados por mulheres. Então, essas mulheres têm a idade fértil, então, elas vão ter filhos, vão precisar de creches, vão precisar de políticas que apoiem. Às vezes, as pessoas criticam muito, ah, mas por que se dá Bolsa Família? Por que se dá recurso para a pessoa estudar? Porque, se não der, se nós não tivermos isso, a desigualdade sempre vai continuar muito ampla, né? Entre aqueles que podem e aqueles que não podem. Hoje, como eu estudo muito essa questão do comportamento ao longo do tempo, se nós não tivéssemos o Bolsa Família, nós teríamos uma calamidade pública de fome, de fome, né? Nós temos um Estado, hoje, o Ceará, é um dos Estados que tem o pior semiárido. Então, falta, às vezes, chuva, falta comida, né? Então, é importante que a gente entenda que essas políticas, elas não caem do céu, não é para beneficiar, apesar de que a gente sabe que, às vezes, alguns políticos utilizam isso de uma forma de vulgariar votos, né? Mas, no geral, como coletivo, a gente precisa dessas estratégias. Pois, Márcia, vamos agora para outra, olha, o bem íntimo, Márcia, professora Márcia, a senhora também, a senhora também foi a primeira coordenadora do primeiro curso de formação para a promoção do uso da caderneta da criança em territórios indígenas. Por sinal, a saúde indígena, sobretudo de criança, tem chamado a atenção muito negativamente, né? Outro problema grave. Vimos, inclusive, crianças em estado profundo de desnutrição no norte do país por causa do avanço da mineração. Como explicar que, em pleno século XXI, essas situações ainda sejam uma realidade? É, triste e a gente tem que tomar algum posicionamento enquanto cidadão, enquanto profissional de saúde. E essa experiência que nós tivemos com o treinamento de multiplicadores para o uso da caderneta em populações indígenas, para mim, foi uma coisa riquíssima. Primeiro, é você ver a diversidade de populações indígenas que tem no Brasil. E, talvez, a grande dificuldade, Inês, que nós temos é a distância que nós temos das aldeias, das comunidades indígenas para a zona urbana. E, infelizmente, a exploração das terras no Brasil, elas foram crescendo ao longo do tempo e a invasão dessas aldeias tem sido uma coisa perversa. quando você sabe que aquela região que é utilizada hoje pelos garimpos porque tem a mineração, tem a questão do ouro, e aí o que acontece? Você muda todo o habitat daquela população. E os indígenas sofrem muito com isso porque as terras estão sendo contaminadas, os rios também. Então, a alimentação que essas crianças começam, às vezes, a se alimentar vem com mercúrio, porque, quando você vai utilizar no garimpo, esse mercúrio ele vai ali para dentro dos açudes, dos rios, e aí essas crianças começam a se contaminar até dentro do lugar. Então, são coisas que você veja que para trabalhar a saúde não é só a saúde sozinha. Você trabalha desde a economia, desde as questões ambientais, de como isso interfere na população. Então, eu vejo que bom que a gente tem ministério hoje que foca mais esse trabalho na população indígena, porque nós precisamos até resgatar o parto natural, por exemplo, porque você, às vezes, coloca profissionais que não são treinados para trabalhar com aquela comunidade indígena e aí o que acontece? Eles começam a trazer as informações da zona urbana para lá. A mulher não pode traitar. A cesariana, não é? É impressionante, foi esse um dos dados também que a gente ficou angustiado na pandemia. nós já vínhamos tendo um aumento crescente dos partos cesarianos aqui no Ceará. Estava em torno de 43%. Hoje está 64%. Ah, Maria! Mesmo no serviço público, no privado, chega até 95%. Sim, 100% de certeza. As bonitinhas não querem ser o... Acham que vão ser o freio. Não, não é só. As mulheres, elas são convencidas pelos médicos, pelas médicas, que é melhor fazer cesariana. Porque eles não querem ter trabalho. Tem lá na sala marcada, porque tem que marcar com o hospital e não sei o quê. Eu diria que talvez o que precisa é trabalhar mais em equipe. Nós precisamos porque na época, eu me lembro quando eu comecei na década de 80 a trabalhar com o doutor Galva, o meu trabalho era acompanhar as parteiras. Porque teve uma época que teve o teto no neonatal, muitas crianças e diziam, não, pegaram das mãos das parteiras. E a gente ia lá para o campo, me lembro, eu ia sempre para Trairis, São Gonçalo, Lagoinha, e eu ia acompanhar os partos. Na época não tinha celular, não tinha nada e eu chegava, ficava dois dias naquela comunidade e a parteira às vezes dizia, Márcia, hoje vai ter parto. E eu dizia, como você sabe? Alguém já foi te procurar e disse, olha a lua, a lua está cheia. Aí eu, tá bom, vou armar minha rede aqui e se alguém me chamar, você vem me chamar de madrugada. E eu ia acompanhar aquelas mulheres e uma coisa que era assustadora é que a gente estava mudando a forma de trabalho delas. que era uma coisa natural. Dizia, não, tem que usar luva porque vai contaminar. E quando eu começava a colocar as luvas, elas diziam assim, Márcia, agora eu perdi minha força, perdi minha energia. Diz, como assim? Elas diziam assim, minhas mãos, elas sentem quando o bebê está bem ou não está. Coloca aqui a mão na barriga, você está vendo que o menino está atravessado. Eu não sentia nada. Eu colocava, eu disse, não, eu não estou vendo. aí de repente às vezes ela dizia, eu pego um carro, vamos para a maternidade escola em Fortaleza. E eu vinha acompanhando na ambulância, às vezes quando chegava aqui perto, quando a gente olhava o cordão umbilical vinha antes. Ela dizia, eu não dizia, eu não disse que tinha uma coisa anormal. Quer dizer, e aí eu comecei a acreditar que nós também temos que na relação de saúde, respeitar a forma cultural, os conceitos que aquela população tem. Você não pode chegar impondo, não, eu sou dona do saber e eu vou de repente dizer, não faça isso porque isso não presta. Não. Então, são trabalhos que a gente, na comunidade, tem que estar sempre tendo esse cuidado. Eu dou aula no curso de medicina no terceiro semestre da UFC e é muito legal que eu trago até essa coisa da linguagem popular. Como é que você sabe que a mãe disse que está com farnizinho, que a mãe, que o menino arrotou no peito, que está com gastura. Esses termos populares, nós também precisamos treinar os nossos profissionais para poder começar a ter empatia com as pessoas. Não tem condição. Tudo do asfalto vai entender uma coisa dessas. Somente a juventude. É, mas é importante, muito legal. Importantíssimo. Ah, Maria. Muitas vezes eu passo até uma tarefa para eles, olha, entreviste os pais, os avós de vocês, como é que eles eram cuidados. Aí eu disse, professora, eu estou impressionada, não sabia que meu pai sofreu tanto. Quebrava as pernas, tinha que andar de jumento para chegar na estrada porque não tinha ambulância. Então, isso é bom também a gente resgatar. Eu sou, eu adoro a história. Eu acho que as pessoas, elas têm que recuperar a sua história de vida. Todos nós precisamos. De onde eu vim? O que aconteceu? Porque senão, fica sempre naquela ideia de que tudo que eu estou pegando hoje, não. Você já está muito tempo, já está consolidado. Nada, foram muitas lutas para chegar até onde a gente chegou hoje. A senhora teve passagens pela África, teve uma assessoria em Angola, em Luanda, mais precisamente, a capital, também lecionou em Cabo Verde. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência nesses dois países. Que, assim, a gente tem todo um preconceito na cabeça, eu conheci só Cabo Verde, especificamente. e imagino como é diferente, uma relação totalmente, assim, transcultural. Foi uma experiência super legal. Na época, apareceu um edital do CNPq para trabalhar em países africanos. E o doutor Carleiro Lavô estava com a Miriam, na época, morando lá, eles estavam trabalhando pelo Unicef, e eles disseram, Márcia, a gente está treinando aqui os agentes comunitários, eles estavam saindo da guerra e tinham muitos homens. E eles estavam treinando da mesma forma que eles implementaram aqui em Fortaleza, no Ceará, eles foram tentar lá em Luanda. E aí eu disse, vou, e nós fomos, fiquei um período lá com eles, e era muito interessante porque, primeiro, você vê que os homens, naquele momento, eles estavam ocupando o espaço como agente de saúde, porque não tinha emprego. Era uma forma de emprego, eles ganhavam oito dólares por mês para trabalhar. só que as mães não ficavam à vontade de ter aquele homem, de examinar a mama. Então, a gente começou a fazer alguns projetos de treinamento com esses profissionais. Foi de uma riqueza gigantesca. Eu me lembro que tinha algumas colegas que iam de outros estados e algumas diziam assim, a gente vai ter que mudar essa forma das mães carregar o bebê no colo. Como assim? Porque eles andam com os meninos enganchados aqui, escanchados aqui nas costas e depois colocam aqui e esses meninos vão ficar com as pernas tortas. Eu digo, criatura, olha aí, tanto de gente grandona e correndo. Tem nada de perna torta. Tem nada de perna torta. Como respeitar a cultura deles? Então, eu acho que isso foi um ensinamento muito grande para mim. E a outra experiência que eu tive em Cabo Verde foi que também o governo brasileiro, acho que foi na época do governo da Dilma, eles abriram um intercâmbio para criar cursos de doutorados para países de língua portuguesa. E o curso era feito lá em Cabo Verde e eles me convidaram para ficar uma semana dando aula sobre métodos qualitativos, que é a área que eu domino mais. Então, eu ia, aqui era voluntário, o governo brasileiro me dava a disponibilidade, a gente ficava na embaixada lá e ficava dando aula para aquele grupo de 20 profissionais de uma riqueza. Você via profissionais que às vezes estavam aprendendo inglês para ler o material em inglês, mas um esforço tão grande, mas no final eu acho que foram mais de 40 profissionais que terminavam o seu doutorado. Fantástico. Eu acho isso assim, uma ligação, um intercâmbio fantástico, daí eu sou muito favorável a essas medidas que os governos às vezes têm, por exemplo, ciências sem fronteiras, tem que voltar de uma forma redesenhada, mas ela precisa voltar, porque se você me perguntasse, Márcia, se você hoje fosse rica, o que você faria? Eu pegaria vários desses jovens e colocaria no meio do mundo para conhecer a realidade, para poder ver ao vivo como é que as pessoas convivem. É uma aula a céu aberto, eu sou fascinada por viagens, eu gosto, adoro viajar, porque quando você viaja, você vê o mundo de outra forma, você começa a valorizar mais os espaços, então, quando alguém vem com um discurso muito pessimista de que nada está dando certo no Brasil, de que nada, gente, mudou muito, eu vi com meus olhos quanta coisa foi feita de bom e que a gente precisa cada vez mais continuar. De Luanda, vamos voltar aqui para Fortaleza. A senhora foi a sua experiência lá na maternidade escola, levou para ser assessora para a implementação do plano municipal para a primeira infância de Fortaleza em 2014. Até que ponto as políticas públicas nessa área avançaram e no que ainda precisa avançar? Em 2014, quem era o prefeito? Era o Roberto Claudio. E aproveitando, acabamos de ter a eleição, eu acho que sempre tem essa dúvida sobre até que ponto as políticas públicas conseguem implementar políticas que tenham continuidade. a primeira coisa que eu acho e nós avaliamos foi a tese da Tati, todos os ex-governadores vivos, os secretários de saúde, primeiro, a pergunta era por que a política da primeira infância nunca foi deixada de lado por qualquer outro governador que assumisse o prefeito? E uma das questões que nós ouvimos muito, nós entrevistamos todos eles, foi que eles disseram mexer com criança ninguém consegue. Qualquer primeira questão é você fazer com que a população saiba que aquela política que está sendo feita é para a população. Pode passar governador, prefeito, tem que continuar. Então, eu acho que essa é a inteligência que nós temos que ter quando nós trabalhamos num coletivo. Convocar a população para que ela entenda que aquilo dali também é participante daquele processo. Então, as políticas, na época, eu me lembro quando eu fui fazer um curso em Harvard de primeira infância, onde eles chamam geralmente lideranças políticas e lideranças da população do Brasil. E na época a primeira-dama era a Carol Bezerra. Nós tínhamos que fazer um projeto sobre para a Fortaleza. E na época eu ia fazer com pessoas com deficiência, eu trabalho com mães cegas e mães surdas nessa parte de amamentação. Também foi algo que foi uma descoberta que eu tive, eu posso contar depois. Mas aí nós fizemos esse plano e foi quando iniciou o projeto de visita domiciliar aqui em Fortaleza e ela implementou também a política que aí levou para a Câmara dos Vereadores e hoje é uma política de Estado, uma política que a gente tem que estar sempre revisitando e solicitando do governo seja ele municipal ou estadual para a continuidade dessas políticas. Não é uma tarefa fácil, mas geralmente a gente vai muito por essa questão de chamar os vereadores, mostrar para eles a importância, os deputados e essas políticas hoje são a nível nacional. Por isso que fazer parte desse processo também legislativo de você criar leis que protejam as crianças foi algo de aprendizado. eu espero que temos aí um momento muito importante das eleições que o que a gente conseguiu até aqui pelo contrário melhore. É muito linda essa coisa de pensar não, entra de outro partido aí de repente quer mudar tudo, muda nome. Não há necessidade, gente. É gasto de recurso público. Então nós precisamos ter um pouco mais dessa visão de cidadania de pessoas que querem realmente o progresso daquela população. Mas fala um pouco dessa tua experiência então com as mães surdas e cegas. Eu acho que de fato é um público que é muito relevante, existe, mas nem sempre tem uma política específica. Então imagino que tenha sido totalmente diferente. Foi muito interessante. Em 2004 eu estava fazendo a minha tese de doutorado e eu tinha que entrevistar as mães que eram acompanhadas por enfermeiras aqui na rede pública da atenção primária. Então elas tinham que sair da consulta e eu faria as entrevistas. Eu estava aqui na unidade de um jockey club e eu saí de uma mãe com um bebê no colo e um meninozinho que tinha os seus oito, nove anos segurando a mão dela. Quando eu olhei para as faces dela eu vi que ela estava chorando e eu olhei mais de perto e os olhos dela eram de uma pessoa cega. E aí eu me dirigi para ela e disse por que você está chorando? Aí ela disse não, porque a doutora pediu para que eu olhasse o meu neném amanhã fica mais amarelinho porque ele está com itirícia que é itirícia. Itirícia. E como é que eu vou ver se eu e meu marido somos cegos? Então naquela hora eu parei e disse assim nossa você já tem muitas mães cegas aqui em Fortaleza do Ceará? Quase que eu mudava a minha tese de doutorado. Porque da hora criou um tema que eu procurei a professora Laurita Patliuca que já trabalhava com pessoas cegas e Laurita você não trabalha essa coisa de amamentação? Eu disse não, não tenho nada na parte da infância vamos trabalhar juntos. Pronto, daí para lá a gente começou a fazer um trabalho aí eu comecei a fazer uma etnografia dentro dos institutos tem um instituto na Mister Hall que pega pessoas com cegueira e pessoas surdas também e eu fui aprender inclusive conheci o Celso que é um rapaz que ele é cego desde quando nasceu e hoje eu levo ele para dar aula para os alunos de medicina e com isso a gente tem quando eu comecei a fazer esse trabalho eu acompanhei uma tese de doutorado da Camila e a Camila acompanhou 17 mulheres cegas aqui em Fortaleza durante 4 anos Cegas, mães? Mães cegas que tinham crianças até 10 anos foi aí que eu aprendi eu assim se eu tivesse um pouquinho mais de tempo e mais de disponibilidade de tempo mesmo para acompanhar uma pesquisa eu investigaria o comportamento dos filhos de pessoas cegas e são mais calmos é impressionante a minha hipótese é que como eu acompanhei várias mães elas cheiram muito a criança elas colocam muita criança no colo elas falam então isso talvez seja uma segurança que as crianças precisam e que a gente às vezes não capta essas informações aí depois eu fiquei na dúvida será que é mais difícil cuidar de um bebê sendo cega ou sendo surda aí começamos um trabalho com surdas né Vanessa Rodrigo são professores aqui da UFC também participam em alguns momentos da disciplina e aí com isso hoje a gente leva para os 80 alunos de medicina da UFC eu levo esse tema para poder discutir é a aula que mais chama a atenção dos alunos já criamos o curso de letra Libras para futuros médicos porque na pandemia o que a gente ouvia muito deles é dizer eu procurei um médico particular que soubesse Libras e não encontrei então com isso a gente está fazendo uma geração não são todos os médicos mas eu espero que eu aposentada bem velhinha veja que esse trabalho eu já vejo isso muitos alunos que se encontram comigo professora me lembrei da senhora hoje eu atendi uma pessoa cega atendi uma mulher surda e hoje eu já uso a ferramenta eu já começo a falar com ela sobre Libras porque a gente tem que trazer esse modelo também de educação que seja mais propositivo né o que a população precisa de uma universidade pública é fazer com que os profissionais atendam essas pessoas é impressionante eu estou assim chocada desculpa vai Camila não é porque é muita coisa é assim não basta ser pesquisadora de um tema muito bom mas são várias questões vários temas que vão atravessando e faz a pesquisa e trabalha e publica e vai atrás das soluções e faz política também vai atrás de fazer a legislação é é é muita coisa como é que você dá conta e tem filha gosta de sair gosta de viajar passei de jantar fora faz tudo faz tudo mas realmente tem que ter esse envolvimento você tem que gostar e tem que ter essa empatia com as pessoas eu tenho uma empatia muito grande com as pessoas que precisam da nossa voz da nossa luta porque senão elas não saem do canto então essa questão por exemplo quando eu fui convidada para ser pro reitora aqui da distensão da UFC eu já era um extensionista enquanto aluna e quando o doutor Jesus Alves me chamou a primeira coisa que me assustou quando eu cheguei na sala que eu olhei primeiro eram 12 homens eu fui a 10 com a terceira aí quando eu olhei eu disse nossa como é que na extensão universitária que é algo tão dinâmico nunca teve uma mulher e aí quando eu assumi eu falei não eu vou tentar fazer primeiro conhecei como é que funciona nesses projetos e nós começamos também a trazer vários desses temas que perpassam por todos os cursos e a gente podia conversar com a Márcia dois programas ou três mas estamos chegando ao final a gente aprendeu pois aí eu queria estender a conversa quando ela falou que os filhos de cegas são mais calmos porque talvez tenha aquele aconchego já que a mãe tem que pegar a mãe tem que pegar para sentir nossa muito incrível obrigada viu para o seu Márcia foi maravilhoso assim eu amei a Inês também já está chorando todo em trás eu choro está chegando todo o tempo vocês são pessoas sensíveis as pessoas sensíveis sentem a dor do outro também que bom muito obrigada então chegamos ao final de mais um pessoal da UFC agradecemos demais a sua audiência caso você queira escutar os outros programas está tudo no YouTube da UFC TV e nas plataformas de podcast basta pesquisar pessoal da UFC tem gente barata não das entrevistas tem tem sim tem tem gente que estão ótimas pois é todo mundo gosta então vai lá que você não vai se arrepender e a gente vai estar de volta aqui ao vivo segunda-feira às 16 horas na Rádio Universitário FM até lá Tchau 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 Tchau